Olhem a folga deste camarada aqui, dormindo, ó, pezinho lá na tomada da tomada, a mão aqui segurando a minha bíblia como se estivesse guardando a bíblia, nosso controlezinho aqui do nosso aparelhozinho aqui, e ele está lá dormindo, o aparelhozinho está sozinho aqui porque a televisão é aqui embaixo, viu, ó, televisãozinha sempre, aliás é uma Philips dos anos de 1900 lavai fumaça e o nosso ventilador arma aqui mais sujo do que a minha mão, opa acordou o bicho, acordou, que que foi meu filho, fizeram barulho aí na, na, pra acordar meu filho, foi, é, olha aqui pro papai, mexeram com o bichinho pra ele acordar, foi, hum, tem o rabo aqui que está caindo aqui atrás da parede, é, meu filho estava guardando aqui a bíblia, que que está escrito aqui, vamos abrir aqui logo na primeira página aqui, é, foi que nós encontramos aqui, ó, ó, aqui ó, livra-me ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma, atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé, entrei na a profundeza das águas, onde a corrente me leva, estou cansado de clamar, a minha garganta secou, os meus olhos desfaleceram, esperando o meu Deus, aqueles que me aborrecem sem causa, são os, são, são, mais do que os cabelos da minha cabeça, aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos, então, retribuí, o que não curtei, tu ó Deus, bem sabes, a minha incipiência, e os meus pecados, não te são encobertos, sejam, não sejam envergonhados, por minha causa, aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos Exércitos, não sejam confundidos, por minha causa, aqueles que te buscam, ó Deus de Israel, por amor de ti, tenho suportado a prontas, a confusão cobriu o meu rosto, é, o camarada aqui, meus amados irmãos, o rei Davi, estava com problemas, as águas aqui, tinham coberto, ele está falando águas aqui, em sentido literal, tinham coberto ele, ele se atolou numa lama, de uma forma que ele não podia se ficar de pé, isso literalmente falando, ele entrou nas profundezas das águas, onde a corrente levava ele, não podia ficar de pé, estava cansado de clamar, parecia até que Deus não ouvia ele, mas ele estava pedindo a Deus que não deixasse que ele continuasse muito, naquela aflição, sem receber uma resposta de Deus, para que, os irmãos, as pessoas que acompanhassem eles, não ficassem, envergonhados, por causa, da, aqueles que esperam, então, aquele estava esperando, estava dizendo que, ele não, ele chegou até a pagar, por coisas que ele não fez, é dessa forma mesmo que acontece, muita pessoa pensa que, os camados estão aí dizendo aí, venha buscar o Senhor, venha aqui para a igreja que você vai ficar rico, você não vai ter problemas nenhum, que você, a sua vida hoje vai ser maravilhas, mas aqui está o rei Davi aqui, ó, um homem que foi escolhido por Deus, segundo, segundo a vontade do coração de Deus, foi um homem, encontrei, o meu servo Davi, um homem, segundo o meu coração, e Davi estava passando por todas essas coisas, aí o pessoal fica naquele negócio, tudo posso, naquele que me fortalece, assim, você pode tudo, você pode passar por aflições, e resisti-las, sem botar uma corda no pescoço, sem forcar, você pode passar por enfermidades, e resistir a sua enfermidade, até ser curado, sem problemas, você pode resistir a afronta das pessoas, sem precisar pegar uma arma para dar um tiro nela, você pode todas essas coisas, mas somente isso é aquilo que Deus prometeu, aí Deus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, ou seja, ele não prometeu que nós íamos viver no mar de rosa, não de forma nenhuma, ele não prometeu isso, se alguém está prometendo isso para você, que você vai aceitar Jesus e vai ter empregos, casas boas, carro do ano, está lhe enganando, meu filho, a única coisa que Deus prometeu, é que a nossa viagem não será tranquila, certo é, que nós teremos uma chegada vitoriosa, para aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, amém, tchau.